Primeiramente, guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando alguma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem filão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente, guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando alguma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem filão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte